Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como pedir o cartão de crédito Inter. Eu vou te mostrar passo a passo nesse vídeo como solicitar o cartão de crédito Inter de forma atualizada direto do aplicativo do Inter, tá pessoal? Bom, meus amigos, o primeiro passo é entrar aqui no aplicativo do Banco Inter para estar pedindo o cartão de crédito, tá? Como eu falei para vocês que eu ia mostrar passo a passo como pedir o cartão de crédito do Banco Inter pelo aplicativo. Galera, é muito fácil, muito simples. Vou mostrar tudo passo a passo para vocês. Pessoal, primeiramente, depois que você abrir o aplicativo, você vai procurar pela opção cartões, tá? No meu caso, pessoal, já apareceu logo aqui em cima, tá? Pode ser que o de vocês apareça aqui. Se não aparecer aqui, você clica na opção mais aqui na setinha para baixo e você procura que caso pode ser que a opção cartões esteja aqui embaixo, tá? Mas eu acredito que na maioria aí vai estar aqui na parte de cima mesmo, tá? Então você vai clicar aqui nessa opção cartões. Chegando aqui, galera, vai aparecer aqui já escrito, ó, meus cartões e logo abaixo vai aparecer o seu cartão na função débito, o cartão que você recebeu aí quando você fez o cadastro aqui no Banco Inter. Pelo menos no começo era assim, tá, galera? Quando eu me cadastrei aqui no aplicativo do Banco Inter, ele me mandou um cartão automaticamente, tá? É na função débito, tá? E eu vou estar mostrando nesse vídeo como que você vai ativar a função crédito. Francisco, eu não tenho esse cartão físico na função débito. O que que eu preciso fazer? Se você não recebeu esse cartão, assim que você clicar em cartões vai aparecer a opção para você fazer a solicitação. Quando esse cartão físico chegar na sua casa na opção na função débito, você vai clicar e vai clicar na opção receber meu cartão, ó, tá aparecendo aqui, ó. Clicou, recebi meu cartão, pronto, pessoal. Vou até clicar para vocês verem, ó. Você vai desbloquear o seu cartão na função débito. O que que ele vai pedir aqui? Vai pedir a data de validade do cartão, o código de segurança, os quatro dígitos e repita a sua senha. Você vai criar uma senha e repetir a senha e clicar em desbloquear o cartão na função débito quando ele chegar na sua casa, beleza? Mas caso você já tenha esse cartão aí, não precisa você fazer esse procedimento. Então vamos lá. Assim que você tiver tudo certinho com o cartão físico em mãos aí na função débito, aqui em cima vai aparecer a opção aqui, ó, desbloqueie a função crédito do seu cartão no Inter. Ele é sempre sem anuidade. Confira nossas opções e ative seu cartão de crédito. Você vai clicar nessa opção, ó, mostrar opções de crédito. Aqui, galera, vai aparecer duas opções, investindo e análise de crédito. Pessoal, esse, assim que você vai fazer a solicitação do cartão de crédito Inter, vai passar por análise e eu vou mostrar até o final, tá, pessoal? A parte, quando você vai ser aprovado, como que você vai fazer pra estar ativando o seu crédito, beleza? Mas vai passar por análise, beleza? Pessoal, vocês vão clicar aqui nessa opção análise de crédito. E aqui, pessoal, o meu já tá apagado, mas eu vou marcar pra vocês aí, ó, vai tá em laranja escrito solicitar análise de crédito. Não tem como eu clicar porque eu já fiz a solicitação. Então, assim que você clicar, pessoal, você vai, é, tá fazendo a solicitação e vai passar por análise e vai aparecer essa mensagem que eu tô marcando pra vocês aí, ó, seu crédito no Inter é sempre sem anuidade. Solicite uma análise agora mesmo. Você receberá o retorno em até sete dias no seu e-mail. Pessoal, pode ser que você receba antes, tá, no e-mail que você fez o cadastro aqui no Banco Inter. Beleza, pessoal? Então, dessa forma que você solicita aí o cartão de crédito do Banco Inter. Não tem segredo, falei pra vocês que é muito fácil. Agora eu vou estar mostrando pra vocês quando você for aprovado. Muita gente vai ser aprovado, o Banco Inter tá aprovando o cartão de crédito pra muita gente, tá? E eu vou estar, no final do vídeo, vou estar passando uma dica aí pra você que não foi aprovado, beleza? Então, beleza, seu cartão aí, sua análise foi aprovada. Agora eu vou mostrar os próximos passos. Bom, galera, então depois que vocês esperarem aí os sete dias passar, depois que você entrar aqui no aplicativo do Banco Inter, mais ou menos em uns sete dias, você vai clicar aqui nessa opção, ó, cartões. Novamente, o mesmo procedimento. E aqui em cima, pessoal, já vai aparecer a mensagem diferente, ó, onde eu marquei pra vocês aí, ó, você tem crédito pré-aprovado. Ative e comece a aproveitar as vantagens do cartão Inter Mastercard, sempre sem anuidade. Então, galera, quando você clicar aqui nessa opção, ó, ativar crédito, porque antes tava fazer análise, agora já tá ativar crédito. E vai aparecer, galera, o limite pra vocês que o Banco Inter liberou. E como eu falei pra vocês, galera, o Banco Inter me liberou mil reais. Francisco, mas se eu quiser diminuir, querer aí 400 reais, tem como? Tem. É só você desmarcar essa opção verde aqui, ó, onde eu marquei pra vocês, ó. Desmarcou e você arrasta aqui, ó, pra lá, eu quero 450, eu quero 400 reais, o valor que você quiser. Ou se você quiser o valor total, é só colocar o valor total e clicar na opção ativar crédito. E aí você vai conseguir usar o seu cartão do Banco Inter na função débito e na função crédito, tá? No meu caso aqui, liberou mil reais de crédito pra mim e não tem anuidade, beleza? Pessoal, pra quem, como eu falei pra vocês, que eu ia dar uma dica no final, pra quem não foi aprovado. Galera, o que eu recomendo pra vocês é movimente sua conta, tá, pessoal? Faça alguns investimentos, pagamento PIX, transferência bancária. Se possível, galera, faz o OP Finanço, traz outras opções aí de outros bancos pra dentro do Banco Inter, tá? Traz seu salário pro Banco Inter também, que provavelmente ele vai liberar um cartão de crédito pra vocês, tá? Segue essa dica aí, que dá certo também, beleza, pessoal? Bom, galera, então é dessa forma que você consegue pedir o cartão de crédito do Banco Inter. Muito fácil, muito simples e sem burocracia. Eu te espero ter aí ajudado vocês de alguma forma. Se eu te ajudei, deixa seu like e se inscreva no canal. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!